E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Muganarok, onde hoje mais um vídeo de Illusion Connect, onde estarei falando o que? Das novidades, inclusive dessa personagem que está aí na minha tela, que vocês estão vendo, e não, não é a Lara Croft Tomb Raider. Tá pessoal, é o seguinte, antes de começar a mostrar aqui algumas das novidades e falar das personagens, se vale a pena ou não, por favor, curta esse vídeo que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho, belezinha? Então vamos lá, é o seguinte, essa semana entrou aí muito conteúdo legal, tá? Dentre eles, essa nova personagem, uma nova história paralela, o Awakening da saia, sim, a protagonista do jogo recebeu aí o seu Awakening, a gente já fala sobre ele também, e a Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá, a história paralela aqui embaixo, olha os tristes, já está acessível, tá? Vocês, tá vendo aqui essa parte onde tá escrito aguardando que tem a casinha? Pois é, aqui a história, clica na casinha, vocês podem fazer. Pra trocar de modo, libera já dia 5, que seria aí o modo arruinado. A segunda dificuldade, tá? As personagens da história são justamente aqui, essa lindona, e aqui ó, a Chapeuzinho Vermelho, e as duas são assim, um nojo, de verdade mesmo, elas são um nojo de tão forte que elas são. E junto aqui dessa história paralela, que a história está super divertida, tem aqui o login, ó, que vocês podem ver, eu já estou no terceiro dia, no caso, vai até o sétimo, onde vocês conseguem aqui um baú de equipamento SSR. Tem também aqui alguns outros eventinhos meio subliminários, por assim dizer, tá? Tem as missões, padrão, tá? Vocês podem fazer e pegar recompensas, muita recompensa boa, por sinal, inclusive aqui ó, inscrição de bota estrela, maravilhoso. Tem isso aqui ó, uma inscrição contendo o poder do mousepad Olá, essencial para ativação. Então, como eu falei, tem algumas coisas bem daora, tá? Então, basta realmente jogar. Tá super fácil e muito de boa. Vamos falar agora sobre a Saia. A Saia, que é a protagonista, que agora, a partir desse momento, eu começo a farmar o Corredor das Ilusões. Maravilhosa essa lindona, ó, visual dela. Esse aqui é o skin que eu ganhei, tá? Aí aqui é a skin dela natural, aí aqui é a skin dela de noiva, que tá no jogo agora, e agora com o despertar. Olha que coisa mais linda que ficou. Ficou muito lindona. Mas vamos lá falar justamente desse despertar, porque eu achei que ficou bem fortinho. Olha só. Aqui ó, prévia do grau despertar. Primeiro aqui, o verdadeiro, o rei do sexto céu, causa 500% mais 50% de dano. Olha aqui, o verdadeiro domínio pela força. Também causa 550% de dano ao líder inimigo após fulminar uma unidade inimiga. Ou seja, matou um oponente, o líder recebe também 550% de dano. Eu achei bem legal. Lembra da irmã dela, tá bom? E o reforço de atributo, taxa de dano e resistência a dano, mais 10%. Pode não parecer muito quando vocês olham, mas realmente é interessante. A partir de agora, eu começo a farmá-la realmente no Corredor das Ilusões, o que vale bastante a pena. Porém, vamos falar das personagens novas. Vamos começando por aqui ó, essa personagem sim, eu invoquei 100, eu gastei pra pegá-la e mais 30 por causa do evento. Vamos lá aqui ó, começando pela passiva. Essa personagem ela tá tão forte, eu mostrarei a gameplay, mas tão forte que eu fiquei assustado. Estrela da Manhã, né? Lembra aí Morningstar. Uma viajante perdida dá um presente sincero a seu parceiro querido. Quando Rinda entra na batalha, aumenta a taxa de dano e a resistência de dano em 15% para todos os parceiros na mão. Não acumula, tá bom? Mas assim, sumonou todo mundo e deixou essa personagem por último, mais 15% de dano e resistência a dano. Olha que interessante. Aqui ó, o ataque básico dela, dança da palha, 105% do dano. Golpe da lata, 15% de chance de ativação. Rinda golpeia com o martelo, causando 160% de dano. Agora vamos pro quê? O Coringa dessa personagem, que eu achei isso aqui muito desbalanceado, de verdade, super desbalanceado. Rugido do Leão, que é a habilidade única dela. Olha só o tamanho. Quando Rinda está na linha de frente, a caixa mecânica vira um braço protetor, concedendo um escudo de 280% do ataque da Rinda, a Rinda e ao aliado diretamente atrás dela. Ou seja, ela dá um shield pra ela e pro aliado. Reduz o dano sofrido em 20% por duas rodadas. Quando ela está na fila do meio, a caixa mecânica vira um canhão, tá? Tá? Causando ataques de 280% de dano a uma coluna de inimigos. E sério, a animação disso é maravilhosa. Eu mostrarei pelo menos três vezes essa personagem pra vocês, tá bom? Cada inimigo da batida resta do 240% de raiva da Rinda e do líder da equipe. Olha isso. E quando ela está lá na retaguarda, na última fileira, a caixa mecânica cria dois pássaros, com 240% de ataque da Rinda e 60% da vida da Rinda. Causa dano real, ou seja, ignora defesa, ignora bloqueio e taxa de resistência a dano. E ordena todos os pássaros robôs a atacarem. Então, o que vocês podem analisar aqui? Essa personagem, ela é basicamente uma mistura de todas as personagens do jogo, tá? O que ficou meio que fora da curva. Porque ela é... Eu nem sei dizer. Ela é maga, ela é suporte, ela é invocadora, ela é guerreira, ela é tudo, tá? E a outra personagem aqui, parece a Chapeuzinho Vermelho, está aqui na Fortuna, olha que bonitinha, a Ruby. Ruby, justamente por causa da cor vermelho, que lembra o quê? Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui vocês sabem, pelo menos uma cópia dela, vocês conseguem gratuitamente, tá? Aqui no nível 40. Vão fazendo até o máximo que vocês conseguem uma cópia, tá? Infelizmente, na lojinha não colocaram, tá? Na lojinha está aqui uma Rotario e a Astaroth, mas é isso. Então, dá pra juntar recursos. Se vocês quiserem comprar aqui a Grande Fortuna, comprem o de R$52,99. Que vocês pegam todas, todas, todas as recompensas mesmo, tá? Pra quem quiser pagar o Banquete da Fortuna, na real esse Banquete é só pra acumular 40 pontos mais facilmente, tá bom? Eu realmente não recomendo. Vale a pena pegar, por quê? Vocês pegam a personagem maximizada, obviamente, não só uma cópia. Vocês pegam aqui diamante, vocês pegam ouro, pegam mais itens de suma ou equipamento. Então, vale bastante a pena. Eu tô pensando se eu comprarei, sendo bem sincero, tá? E aqui ultimamente tá um pouquinho brava a situação. E vamos lá aqui falar sobre ela. Ruby, aqui embaixo. Opa! Calma que a gente chega lá, tá, pessoal? Enquanto eles vão deixando a curtida. E aqui já tem uns spoilers das próximas personagens que a gente já fala também, tá bom? Aliás, a flora gêmea, meu Deus do céu. Aqui, ó. A Ruby. Vamos falar das habilidades dela, que eu também achei bem forte. O normal dela, ataca o inimigo e causa 105% de dano de ataque em dano no oponente. Vamos pra especial. 15% de chance de uso, padrão, né? A Ruby mira no inimigo e atira na hora certa, causando 160% de dano ao inimigo. Passiva. Olha o tamanho disso. Quando ela entra no campo de batalha, restaura 200 de raiva do líder e invoca um lobo. O lobo tem 200% de ataque, 100% da defesa e 100% da vida da Ruby. Ou seja, ele é basicamente uma Ruby, só que na forma de lobo, tá? O ataque do lobo pode quebrar a invencibilidade e o escudo do alvo. Lembrando alguém como tipo uma Kazumi, né, por sinal. Requisito de ativação. O líder precisa ser espadachinho Sakura ou o machado de alva, que é a nova versão, já mostro pra vocês. O efeito de ativação. Nessa batalha, os parceiros na mão podem entrar na batalha na posição de um invocado, abatendo instantaneamente. Em resumo, fica no lugar do lobo, pelo que eu entendi e posso estar errado. Mas eu achei isso bem forte. E a habilidade única dela, ó. Mire no inimigo e atire. A Ruby causa 270% de dano a uma coluna de inimigos e ganha 30% de crítico. Cada acerto crítico invoca um lobo, sendo que ela invoca até dois, cada vez que ela usar a habilidade única, tá? Então, quanto mais rápida for, mais fácil pra ela dar tiro no alvo e invocar mais lobos. Então, eu achei ela bem da hora mesmo. O outro detalhe, obviamente, é que ela é linda, né? Vamos falar agora das personagens que estão por vir. Ó, a Muneharu, eu não peguei no banner anterior, tá? Aliás, na Grande Fortuna. A Kanata e a Cristine são exclusivas de cash, infelizmente. Então, nunca pegarei, enquanto eu não colocarei no banner. Mas vamos pras próximas. Tem aqui a Flora Gêmea. Eu tô, assim, achando maravilhosa. Esses personagens que são, claro, são gêmeas. Vamos falar da habilidade normal. A Aurora dos Gêmeos. Ataca o inimigo causando 110% de dano. Habilidade Especial. 15% de chance de uso, padrão. Pra proteger um ao outro, a dupla Flora e Nono causa 180% de dano ao alvo. Passiva. Nunca mais vamos nos separar. Adiciona Nono Gêmeo à mão no início da batalha. E Nono Gêmeo tem energia, atributos e habilidades iguais ao da Flora Gêmea. Porque uma é a Flora e a outra é a Nono. Tá bom? Invoca um e ganha outra de brinde. Quando as duas forem enviadas, uma delas fará a habilidade única e as fará dançar e gastar toda a raiva. Ativando o efeito de habilidade única duas vezes seguidas. Em resumo, elas gastam a raiva, mas usam duas vezes a habilidade única. E a habilidade única delas, no caso, a dupla Flora e Nono faz a dança de Carlo. Que enche o campo de pétalas, causando rancor de marionete. O que é essa rancor? Aumenta o dano sofrido por parceiros de ataque e feiticeiros em 10%, acumulando até 3 vezes. A todos os parceiros inimigos, causa 220% de dano. Para cada acúmulo de rancor de marionete no parceiro alvo ou invocado, causa dano real extra igual a 8%. Essa personagem, eu tô achando, essa dupla, será um pouquinho talvez desbalanceada. De verdade, eu tô meio que assustado com elas. Vamos agora pra Nathana, que é a rainha dos grandes vales, né? O ataque normal, 105%. A habilidade especial, 15% de chance de uso. 160% de ataque e dano em um alvo único. Passiva. Quando ela chega no campo de batalha, reduz a taxa de dano de todos os parceiros do inimigo em 20%. Ou seja, reduz o... é isso aí. Por 12 rodadas. E a habilidade única, causa 210% de dano a todos os inimigos. Quanto menos personagens do lado inimigo, maior o dano. Essa personagem, eu acho que ela é mais bonitinha, talvez, do que útil, tá? Porque quanto menos personagem, mais dano. Então, ela precisa ser a primeira invocada. E, normalmente, não vai dar muito certo, não. Essa daqui, eu acho que ficará mais na questão beleza. E a Helena, eu já vi a gameplay, eu acho essa personagem muito da hora. Vamos lá. A habilidade única, causa 210% de dano a todos os inimigos. Dissipa dois auxílios de todos os parceiros do lado inimigo. E se eu... ou seja, puffs, tá? E se houver um efeito de resistência à morte, ela dissipa justamente a resistência à morte primeiro. Como eu falei, ela é forte, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha na personagem que é bonitinha. Mas vamos na tela de evento, que eu acho que é mais fácil. Pra que vocês tenham ideia. Vou na missão de nível mais básico, tá? Não, vamos aqui mesmo, ó. No 12. Mas o que que eu faço? Eu edificarei a equipe. E aqui, eu já estou usando a nova líder, tá? Vamos puxar aqui. Hum, ok. Nós faremos três ataques com ela. Por quê? Em cada ataque, ela estará numa posição diferente, ok? Então vamos lá aqui. Nossa, mas grita, hein, a personagem. Pronto, opa. Vamos lá, aqui, ó. Eu puxarei atrás, ela invoca dois pássaros, olha só. Olha só, que da hora. Então como eu falei, basicamente é invocadora. Aqui. Olha que legal isso aí. Tirei aqui o Jason. Olha que da hora. Vejamos. Olha que interessante. Vamos de novo aqui. Porque, como eu falei, eu quero mostrar pra vocês os ataques dela. Ela ali invocou, justamente, vamos numa tela um pouco menor. Ela invocou dois pássaros, porque eu coloquei justamente ali, no fundo, tá? No meio, ela invoca o canhão. Apesar de que é dos pássaros, eu não entendi o que aconteceu, sendo bem sério. Eu vou invocar aqui mais uma vez os pássaros. Não, tá certo. Eu acho que ali ela foi tirada do campo de batalha e eu não reparei. Aqui. Olha só. Deixa o personagem ali morrer. Eu posso vir agora. Viu? Olha que legal. Deixa eu terminar essa fase. Olha só. Ela puxou mais dois pássaros, ó. Então, nesse modo, ela fica puxando pássaros. Agora sim, eu coloco no meio. E depois, eu coloco na frente. Eu achei, assim, a dinâmica dela a mais interessante até agora. Só que antes de invocá-la, eu puxarei ele. Vamos lá. Agora eu puxo no meio, para que vocês vejam o canhão. Olha só. Agora é o canhão, olha só. E sempre que ela usar a habilidade única, nesse caso, ela sempre puxará o canhão, tá? Por causa da posição dela em campo. E agora, vamos para a primeira versão, que também é bem da hora. Cara, é sério. Eu achei essa personagem, assim, nível de criatividade. Mais de 8 mil. Real mesmo. Eu não esperava algo tão criativo. E ela não está, assim, apelativa. Não tem nada nela de apelativo roupa, seios, nada do tipo. Aqui, ó. Agora, linha de frente, ó. Ela puxa esse escudo. Aqui, o Jason. Eu gosto muito desse personagem, né? Que faz o... Assim, não sei se vocês sabem, mas aqui é basicamente igual ao Fate. Então, cada personagem representa alguém, o personagem histórico ou de livro. Então, por exemplo, o Jason é Hipócrates. Na verdade, tem que ver qual que é essa personagem aqui, que eu não olhei ainda. Olha lá, de novo, ó. Escudo. Ou seja, ela faz tudo. Agora vai de boa. Então, assim, eu acho que vocês me irem, né? Pra dano, ela com certeza será alguém muito, muito forte. Vamos ver qual que é o fantasma nobre dela. Aqui no álbum, ó. Não sei se vocês sabem, mas cada personagem realmente dá pra ver qual que é o fantasma nobre. Ó, vamos lá. O dela... Dorothy. No caso dela, é o Dorothy de Oz. No caso, ela é baseada no Dorothy de Oz. Se levar em consideração que ela puxa as criaturas e tem esse visual steampanic, ou até mesmo essa palha que ela usa, a cevada, ela realmente lembra. Essa personagem aqui, ela... Ah, Pinóquio. Ó, o espírito vinculado. Estranho. Porque nós já temos o Pinóquio no jogo, né? Ou não, peraí. É, Pinóquio também. Então, é uma segunda versão do Pinóquio. Essa nova personagem, ela será... Odete. Odete? Agora, na minha mente, não vem quem é Odete. Vejamos aqui agora. Qual que é o próximo? Aqui. Ó, essa daqui é a Keiji Maeda. Lá, eu acho que ela era Meiji, uma coisa assim. Tá? Essa daqui. Vermelho, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, que é o espírito nobre dela, o fantasma nobre. Ó, essa daqui é o Grão-Duke Carne. Deve ser o Carne Magno. Isso. Ó, e essa daqui é o quê? Um djini? É um djini, uma sereia. Então, ela não tem aquele... Aquela posição diferente. É só uma sereia. Ó, essa daqui. O Mori Hamaru. Nossa, geralmente eu vejo como um arqueiro, o Hamaru. E ó, só pra finalizar, pra vocês terem ideia. Aqui, ó. Ó, Sherlock Holmes. Ó, Holmes. E aqui é o Watson. O... O assistente dele. Então, cada personagem realmente é... Ó, Platão é um fantasma nobre. E eu acho isso muito louco, ó. É... Mitsuhige de Akeshi. E por aí vai. Pessoal, então esse é o vídeo bem simplesinho desse jogo. Eu continuo jogando, eu gosto bastante dele, né? Eu espero que tenham gostado. Por favor, curta esse vídeo que é de veras importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Belezinha? Beijo. E fiquem de olho aqui que está vindo, ó. Muita novidade pela frente. Inclusive, nova collab que eu acho... Acho que é ReZero. Falou, pessoal. Tchau, tchau.